Olá, galerinha! Bom dia! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos, ok? Na nossa aula de hoje. Deixa eu só me ajeitar aqui mais um bocadinho pra vocês. Hoje a Amanda vai gravar aqui sentada, tá? Porque hoje eu não tô com a apostila, né? Em mãos, tá? No meu computador. Aí eu preciso fazer a leitura nela, né? Pra explicar pra vocês como que vai ser a nossa atividade. Hoje é 18, né? De junho. Vamos falar sobre ciências, ok? Nosso assunto de ciências. Vamos recordar. Água, solo, ar, água, solo. Acho que é isso mesmo, né? O ar, a água e o solo. Isso aí, ok? Todo o nosso assunto sobre o ar, a água e o solo, ok? Deixa eu só ajeitar aqui de novo pra gente. Deixa eu só botar a minha apostila aqui na posição. Calma aí. Só um minutinho. Vamos lá. E a atividade, né? Na apostila nova. Ok? Vamos fazer a leitura dela. Deixa eu só botar aqui. Recordando os conteúdos. Vamos conhecer um pouco mais sobre a água, ok? Lembra que nós estudamos tudo sobre a água, sua característica, água poluída, água contaminada, tratamento da água, ciclo da água, todo esse assunto, tá? Então, vamos lá. Número 1. Faça a correspondência. Formando frases que indicam onde a água pode ser encontrada. Aí eu tenho letra A, B, C, D e E. Você vai correlacionar esses parênteses aí, ok? Número 2. Do que é feita a água? Número 3. Qual é a fórmula da água e o que significa? Número 4. O que a água poluída pode conter, ok? Número 5. Preenche os quadrinhos com as palavras que completam. Aí eu tenho vários parênteses. Você vai colocar uma letrinha pra cada um, tá? Como se fosse uma cruzadinha. Aí eu vou perguntar. A água não tem cor. Como é que ela se chama, a água que não tem cor? Lembra que ela tem três características? A água não tem cor, ela não tem gosto e ela não tem cheiro. Qual é o nome dessas três classificações, ok? Número 6. Por que as águas são chamadas de agentes de erosão? Por quê? Número 7. Como as águas das chuvas, dos rios e dos mares atuam sobre as rochas? O que é erosão? E depois também eu quero saber o que é erosão. Pluvial e o que é erosão fluvial, ok? Elas são diferentes, tá? Número 10. Complete as afirmações. Eu tenho A e B. Qual é a melhor palavrinha que você vai encaixar pra preencher essa afirmativa minha aí? Por exemplo. A erosão pluvial causa grandes prejuízos a... Ao quê? São partículas arrancadas das rochas e levadas para longe. Qual é o nome dessas partículas? Agora vamos falar sobre solo. Número 1. Qual é o tipo de solo mais recomendado para a agricultura? Qual é o nome do tipo de solo? Lembra que nós estudamos solo humífero, solo arenoso, solo argiloso e solo calcário. Estudamos quatro tipos de solo e seus componentes, ok? Então, de acordo com essas afirmações aí. O que é necessário ocorrer para que as rochas se transformem em pequenas partículas? E ajuda a compor o solo. Vamos ver se você está craque. Preste atenção. Eu tenho a palavra cálcio, solo e areia. Qual dessas três palavras vai completar as lacunas abaixo? Sou permeável e deixo passar por mim toda a água da chuva. Ah, sou formado por pequenos pedaços de rochas, restos de animais e plantas. Sou bastante nutritivo para as plantas e os animais. Número 3. Marque um X na alternativa correta. Eu dei A, B, C e D. Qual delas são verdadeiras? Tem mais de uma, tá? Número 4. Quais são os agentes naturais que provocam modificações no solo? E número 5. Assinale um X na única erosão que não é causada pela ação da chuva. Então, qual das opções, no caso, vai estar correta? A primeira, a segunda, a terceira ou a quarta? Apenas uma, tá bom? Vamos lá. Número 6. Explique por que a erosão pluvial pode causar o assoreamento dos rios. Por que ela pode causar? O que acontece? Agora vamos falar sobre o ar. Lembra que nós estudamos os gases oxigênio, gás carbônico, nitrogênio, todas as impurezas, tudo sobre o ar. Aí nós vamos relacionar aqui, vamos responder essas questões. Como se chama a camada de ar que envolve a terra e forma os gases? Como é que é o nome? Como você, dentro da sala de aula, provaria a existência do ar? Letra C. Qual a substância que entra em maior quantidade na composição do ar? Letra D. Além de respirar, as plantas também realizam a fotossíntese. Qual o gás é fundamental para a realização desse processo? Ok? Número 2. Complete as lacunas corretamente, conforme as frases. Eu tenho mistura de gás. Qual é o nome que se encaixa aí? O gás presente no ar, eliminado na respiração. Qual é o nome desse tipo de gás? O gás essencial para a fabricação de proteínas. Como é que é o nome? Estão presentes no ar, estão presentes no ar poluído. Qual é o nome? Gás presente no ar, aproveitado na respiração. Número 3. Você vai completar as lacunas com a palavra cheiro, espaço, camada, atmosfera e cor. São 5 palavrinhas. Eu tenho A, B e C. Qual melhor dessas palavrinhas vai se encaixar nessas lacunas? E o número 4 são duas frases. Você vai responder para mim qual é a verdadeira e qual é a falsa. Tá bom? Beijos. Essa vai ser a nossa atividade de hoje. Uma atividade para fixar bastante o nosso assunto para a prova. E aproveitando, essa é só a explicação. Tá bom? Eu vou fazer também mais um vídeo passando o gabarito dessa atividade. Para você que não pôde estar presente na nossa aula ao vivo. Que não pôde estar presente na nossa correção. Então, eu quero que você corrija direitinho a sua apostila. Para você não ter dúvida na hora de fazer a prova. E que as respostas sejam corretas. Para você também não fazer coisa errada na prova por conta da apostila. Tá bom? Porque essa apostila que está aí com vocês. Essa apostila vocês não vão poder levar para a escola. Para que eu possa corrigir ela pessoalmente. Porque não vai dar tempo. Por causa da prova. Então, é necessário que você faça a correção. Direitinho, com atenção. E tudo corretamente para você estudar para a prova. Tá bom? Então, eu volto já já com o nosso vídeo do gabarito. Tá bom? Espera aí. Não sai daí não. Beijo.